Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A Jesus Cristo, bom pastor, ó vim de todos os arturinos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. As ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em massa no pesado aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo fraseado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus, Pai, o digno atende. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. A Jesus Cristo bom pastor. Ó vinde todos artureiros. Amém. Amém.